Fala, torcedor nordestino, tudo bom com você? Meu nome é Gabriel Silveira e eu tô aqui hoje pra mais um Giro Prorrogação. O seu giro de notícias sobre o futebol nordestino. Olha, a gente tem uma bomba, Jorginho já tá muito próximo de fechar com o novo clube, segundo um jornalista credenciado. Tá bom? A gente tem também uma reclamação minha, pessoal, que eu quero fazer, porque cadê as contratações que foram prometidas? Além disso, a gente tem mais coisas, então vamos começar logo, mas antes eu peço que você deixe o like, se inscreva, compartilhe, comente. Todo vídeo eu peço e vou pedir novamente, porque é importante, ajuda muito a gente. E agora sim a gente pode começar, vamos embora. Bom, eu vou começar então pela minha reclamação pessoal, que é sobre a falta de contratações do esporte. Veja bem, na segunda-feira, após a contratação do Luciano Castan, o presidente do esporte, o Yuri Romão, ele deu entrevista, falou o seguinte, anunciamos um grande zagueiro, o Luciano Castan, e realmente foi uma ótima contratação, e temos alguns bons nomes que estão sendo negociados. Acredito que até sexta-feira a gente consegue de 5 a 6 estão sendo negociados. Ele afirmou em entrevista que ele deu. E aí eu pergunto, cadê essas contratações? Poxa, eu representando o torcedor aqui, a gente entende que não é uma coisa fácil, que não é uma ciência exata, porque estão sendo negociados de 5 a 6. Não significa que essas contratações vão, de fato, sair. Mas o ponto é que o presidente disse que esperava anunciar, até sexta-feira, de 5 a 6 contratações. Vamos colocar 5. Eu vou contar com o Ado Castanho, não acho que ele estava falando sobre, mas eu vou contar. Então, a não ser que de hoje, quinta, são 12h16 da tarde, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, o Sport poste duas hoje, duas amanhã, ou então poste quatro amanhã, eu não sei o que esperar, porque é mais uma promessa. Uma promessa não, porque não foi prometido. Mas é uma afirmação do presidente, porque segunda-feira ele disse que iam contratar pelo menos mais quatro. Eu vou contar o Castanho, não acho que ele estava contando, mas eu vou contar. Pelo menos mais quatro. Hoje já é quinta e não tem nenhum. Então, eu pergunto ao presidente. Presidente, eu sei que não é fácil, eu sei que são negociações complicadas, mas cadê as contratações? O torcedor do Sport está ansioso, está esperando por isso. Eu logo vou falar do Jorginho, mas antes eu quero falar para você sobre o Everton. Everton, ele está na lista de empréstimo do Sport, é o jogador que deve ser emprestado para a próxima temporada, por conta até de muitos jogadores na mesma posição. Na lateral direita tem o Eduardo, ele já saiu, mas a gente tem o Rosales, que pertence ao Sport e também joga pela seleção. Tem o contratado Lucas Jamon, que veio do Mirassol. E tem o Pedro Lima, que é destaque nas categorias de base, inclusive da seleção, está cotado para jogar a copinha. E com isso fica meio apertado, porque você tem aí, já com a saída do Eduardo, quatro jogadores contando com o Everton para disputar a posição. Então, o Sport pensou, poxa, eu quero dar uma rodagem ao Everton. Vou emprestar ele e colocou na lista de empréstimo. A informação que seja, apuração do NE45, é que Ceará, Guarani e Juventude são alguns times que têm interesse no empréstimo do Everton para jogar a próxima temporada lá. O Sport vai ouvir as propostas e vai decidir, junto com o staff do atleta, qual é o melhor destino para a Everton na próxima temporada. Mas, diante dessa situação, é muito difícil, muito difícil mesmo, a não ser que aconteça uma reviravolta grande, que quando começar a pré-temporada o Mariano Sosso diga que ele vai querer ficar com o Everton. É muito provável que o Everton esteja de saída do Sport realmente. Tem três times, inclusive um de Série A interessado em uma contratação, então ele deve ser realmente emprestado. Lembrando, torcedor, que ele tem contrato até julho de 2026 com o Sport. Então, não se preocupe, a não ser que seja um empréstimo com opção de compra, após essa passagem dele por Ceará, Guarani ou Juventude, são os prováveis destinos, ele volta para o Sport e ainda tem muito contrato para cumprir. Agora vamos falar da bomba do vídeo. Segundo o Felipe Silva, jornalista da IG Esportes, IG é um portal grande que fala sobre tudo, tem várias vertentes, e a IG Esportes, por meio do Felipe Silva, divulga que o CRB encaminhou a contratação do Meia Jorginho, que está de saída do Sport. E aí fica aquele questionamento, porque nos últimos dias a gente tem noticiado muito aqui no canal, tanto nos vídeos quanto nas lives, a situação do Jorginho, que o Sport se pronunciou dizendo que ele só sai mediante o pagamento da multa dele, e o atleta meio que colocou o pano esquente, foi o tema que eu usei na live de ontem, o atleta soltou uma nota se defendendo, eu vou colocar a nota dele aí na tela e vou ler para você, inclusive está lá no nosso Instagram, já vou fazer o mechão, é o nosso Instagram, as coisas sempre saem lá, a gente está sempre atualizando você por meio da página. Olha aí, em resposta, a nota oficial emitida pelo Esporte Clube do Recife, o atleta Jorginho em nenhum momento disse que não vai renovar com o clube. Jorginho tirou férias com uma família, que inclusive é de ciência de todos do esporte, por esse motivo não compareceu, os representantes do atleta estão realizando as devidas tratativas com a diretoria do clube. Foi postado pela empresa que agencia a carreira do Jorginho, e ele repostou nos seus stories do Instagram. Bom, dito isso, a gente tem toda essa situação sobre o Jorginho renovar ou não com o esporte, mas fica, de fato, uma situação curiosa, porque o esporte comprou essa briga com o Jorginho, não vai liberar o atleta, o atleta chega para colocar panos quentes e dizer que não disse em nenhum momento que não ia renovar. Ou seja, o que ele fala? Quando eu voltar da minha viagem, das minhas férias, eu vou assinar essa renovação. E agora surge a informação de um jornalista que tem uma certa moral, vamos dizer assim, um jornalista credenciado, para dizer que ele está de saída do esporte e que o CRB encaminhou a sua contratação. Ou seja, o que é para o torcedor pensar? O que é que o torcedor do esporte deve pensar em relação a ele? O Jorginho vai permanecer? Ele vai para o CRB? Se ele for para o CRB o esporte, vai receber uma compensação por isso? É uma situação complicada e que tanto eu, na minha função de imprensa, quanto a torcida do esporte, com certeza, pedem uma explicação. A gente quer entender melhor como é que está funcionando isso. Só para finalizar o vídeo aqui, eu quero dar uma passada na lista de quatro goleiros que Monte apurou e passou para a gente ontem à noite. Veja só, isso foi uma informação da live, então se você não costuma assistir as lives aqui do canal, faço a você o convite. Acontece todo dia às 9 horas da noite, de segunda a sexta. Hoje à noite eu vou estar lá com o Salvino e a gente vai debatendo sempre com a participação de você, torcedor. E é isso. E também deixar claro que a partir do dia 7 de janeiro, todos os domingos, na TV Nova, canal 22, em Recife, teremos o programa Prorrogação. Todo domingo à noite a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz na live, que é dar a voz ao torcedor e repercutir os principais temas do futebol. Pernambucano, Nordestino e Mundial. Bom, dito isso, vamos para os nomes da lista. Anderson, o goleiro ex-Santa Cruz, eu vou colocar uma foto dele aí na tela. Danilo Fernandes, que tem passagens pelo esporte, passou por Bahia também, internacional. O Douglas Friedrich, ex-Bahia, também jogou no Nova Ia, jogou no Corinthians. E o Felipe Alves, ex-São Paulo, ele está livre no mercado, é o nome que fecha a lista. São esses quatro goleiros que o esporte tem especulado, tem contatado. Além disso, surgiu um nome ontem à noite, que eu vou passar para vocês também, que é o do goleiro Alexis Martín Arias. Ele é um goleiro argentino de 31 anos, está de saída do Argentino Júnior essa semana, já trabalhou com o Mariano Sosso, é um goleiro de confiança, é um goleiro não tão alto, mas que tem a característica de jogar com os pés, que é muito apreciado pelo treinador argentino do esporte, e fica essa especulação forte, o esporte já entrou em contato com ele, está próximo de um acerto com o goleiro. Essa é a informação que chega para a gente. Alexis Martín Arias, vou colocar uma foto dele aí na tela, pode pintar a qualquer momento como o novo goleiro do esporte, tá bom? Isso é uma bomba. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo com várias notícias importantes sobre o esporte. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, comente, interaja aí, é muito legal essa interação que a gente faz no comentário. Deixe a sua inscrição e compartilhe o vídeo, é importante, ajuda demais a gente aqui no canal. Amanhã tem mais, me despeço aqui de vocês e um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.